Ei, vamos vadear, ei, vamos vadear Da minha casa eu vejo a tua, da tua casa eu vejo a minha De longe ela é pequena, de pé ela é grandinha Ei, vamos vadear, ei, vamos vadear 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 Vou fazer a minha casa, do lado da casa dela A casa dela é branca, a minha é amarela Ei, vamos vadear, ei, vamos vadear 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 Na frente da minha casa tem um coqueiro botando Tem coco verde maduro e tem até coco secando Ei, vamos vadear, ei, vamos vadear 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 Da minha casa eu vejo a tua, da tua casa eu vejo a minha De longe ela é pequena, de pé ela é grandinha Ei, vamos vadear, ei, vamos vadear Ei, vamos vadiar, ei, vamos vadiar Ei, vamos vadiar, ei, vamos vadiar Ei, vamos vadiar, ei, vamos vadiar Vou fazer a minha casa, do lado da casa dela A casa dela é branca, a minha é amarela Ei, vamos vadiar, ei, vamos vadiar 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 Na frente da minha casa, tem um coqueiro botando Tem coco verde maduro e tem até coco secando Ei, vamos vadiar, ei, vamos vadiar 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 Ê, vamos vadiar Vamos vadiar